Ah, cestou! E aquele momento de depravação animal, sempre em homenagem a ele, Ale Oliveira. Decreto animal, aí vem ele abrindo o final de semana com muito orgulho, menos com a minha família, né? Então, eu não sou sapo cururu, mas hoje eu vou soltar leite pelas costas, afinal você não é Vanellos chilenses, mas quero, quero. Essa é para os ornitólogos. Então, deixe o meu ermitão entrar na sua concha, porque eu não sou caranguejo, mas hoje eu vou entrar na toca de barro. Então, vem com o bonde do curso da Liga Animal em Ubatuba, com experiências práticas em natureza, pousada maranduba, a beira mar, palestra de todos os membros da Liga Animal, Atividades extras e vagas limitadas. Eu e ele, a Malha! Uuuuuh! Uuuuuh!